Olá pessoal, estamos aqui no céu da semana de 4 a 10 de fevereiro, apesar de ser semana de lua minguante até sexta-feira, o que normalmente acalmaria os ânimos, mas como se trata de período que antecede o carnaval, já devemos estar naquela vibração dos quenta, dos blocos de rua, dos foliões que povoam, se aglomeram nas ruas, ignorando que ainda estamos na lua minguante. Mas para o final da semana, mais para o final da semana, na sexta-feira, 9 de fevereiro, entra a lua nova a 20 graus de aquário, novos ares passam a comandar a temporada. Mercúrio, o planeta da comunicação e das ideias, o planeta que rege aquilo que se passa pela nossa cabeça e que sai pela nossa boca, deixa o discreto signo de Capricórnio e ingressa no signo de Aquário e nos convida para pensarmos de maneira diferente do habitual. Mercúrio, logo na sua entrada no signo de Aquário, é convocado por Plutão. É hora de encararmos a fundo assuntos que vimos evitando confrontar. Não vai dar para evitar. Mas para o meio da semana, Vênus e Urano se juntam para promoverem boas surpresas nos afetos e nas finanças. E Marte e Netuno colaboram, ajudam a dar fluência às nossas ações. Precisamos de muito pouco esforço, quase nenhum, para fazer as coisas andarem. Que delícia, né? Em compensação, só e Urano, no dia 8, criam a maior turbulência, a maior tensão, trazendo imprevistos com os quais não contávamos. Nada sai como o combinado. Não adianta nem esperar por isso. Mercúrio e Júpiter, desalinhados lá no final de semana, alertam para congestionamento no trânsito, nas ruas, nas rodovias, nos aeroportos. Afinal, é sábado de carnaval. Obrigado.